A eleição tá chegando e com ela o futuro a esperança brotando A festa do povo que vai para a urna, ela é Tânia A prefeita de verdade, amiga da gente que faz pelo povo É inteligente, vamos votar meu povo Comigo não tem Lero Lero, é Tânia que eu quero É o número 12, vamos votar no 12, vote em Tânia e renove Comigo não tem Lero Lero, é Tânia que eu quero É o número 12, vamos votar no 12, vote em Tânia e renove Comigo não tem Lero Lero, é Tânia que eu quero É o número 12, vamos votar no 12, vote em Tânia e renove Comigo não tem Lero Lero, é Tânia que eu quero É o número 12, vamos votar no 12, vote em Tânia e Renove Quero me dirigir ao povo de Riachão do Jacoípe Para dizer que nós temos a obrigação de dar uma virada na cidade De comprometer a cidade a este projeto que estamos fazendo na Bahia e no Brasil Começamos com Lula, damos prosseguimento com Dilma Aqui no estado, com Wagner na governadoria e reelegemos Wagner E agora, no 7 de outubro, nós vamos eleger essa dupla A Tânia Regina, prefeita, doutor Francisco Vista, pelo bem de Riachão